As lombetas armoriais ressoam Sob o clarão da luz matinal Os clarinja anunciam É manhã de carnaval As lombetas armoriais ressoam Sob o clarão da luz matinal Os clarinja anunciam É manhã de carnaval Fogelos se espalham Como brilho em espelhos Reflexo reluzente Do sol na pedra do reino Chamem Mateus, Caterina, cantadores Bandeira, Cabral, Capiba, boiadores Tragão a rabeca da Luciano O galo canta com o mestre ariano 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 As lombetas armoriais ressoam Sob o clarão da luz matinal Os clarinja anunciam É manhã de carnaval As lombetas armoriais ressoam Sob o clarão da luz matinal Os clarinja anunciam É manhã de carnaval Fogelos se espalham Fogelos se espalham Como brilho em espelhos Reflexo reluzente Do sol na pedra do reino Chamem Mateus, Caterina, cantadores Bandeira, Cabral, Capiba, boiadores Tragão a rabeca da Luciano O galo canta com o mestre ariano O galo canta com o mestre ariano O galo canta com o mestre ariano Tchau, tchau. Tchau, tchau.